Primeiro, agradecer ao governador, ao deputado Tadeu, à bancada de Pernambuco, todo o apoio que recebi nesse processo de eleição para presidente da Câmara e já começar, junto com o governador, com os deputados, a construir uma pauta de interesse dos governadores. Então, semana que vem temos uma reunião na Casa do Governador de Brasília com os governadores e eu já quis conversar um pouquinho sobre aqueles principais temas, aqueles temas que interessam aos governadores.